Fala moçada, aqui tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza? Ei gurizada bruta, vou fazer um vídeo hoje porque muita gente ainda me pergunta desse carro por que que eu vendi, se eu tenho saudade, se ele era realmente um carro muito bom e eu resolvi então fazer um tributo ao Lifan X60, o carro que deixou a nossa frota aí nesses últimos tempos faz mais ou menos um mês de quando eu tô, que eu vendi ele, de quando eu tô gravando agora né um pouco mais, um mês não, dois meses e aí eu fiz um pompilado aqui das coisas legais que a gente já passou com esse carro no canal Jeitão de Cowboy e vocês vão ver tudo agora, então fica ligado aí e bora lá comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí o carro zero aqui E aí Aí eu pedi pra Patrícia tirar os plásticos do banco Eu tô filmando Oi Ah, eu vou dar a volta Aê, pronto, o plástico é removido O carro acabou de ser emplacado Nova letra aqui para o Mato Grosso do Sul Metade do preço do Compass, menos da metade, né? Aí ela falou só que tem um negócio, esse aqui é 15,16, zero quilômetro Não foi emplacado, eu falei, eu posso escolher a placa? Ela falou, pode, pode escolher a placa Eu falei, cara Vocês me dão garantia? Ela falou, a garantia dele zero era de 5 anos Mas agora, como ele já tem quase, ele tem 6 anos já, né? Mas é zero, a gente vai dar 1 ano de garantia Eu falei, beleza, eu vou levar Uma coisa tão diferente por aqui O asfalto acabava aqui, nessa divisa, nessa linha aí, tá vendo? Agora o asfalto continua Aí pessoal, vocês lembram do posto Fantasma? Olha como é que tá aqui Cheia, um canteiro de obra agora, ó Nossa, dois andares boiadeira cheia Olha como é que tá Cara, como mudou, olha Tiraram todas aquelas árvores aqui Que a gente fez o churrasco embaixo das árvores Cara, olha O tourinho aqui Pelo menos largaram esse Engraçado que aqui é a área particular Eles tão passando por dentro numa boa Que louco O cara botou no para-choque lá O spoiler, né? No carreta dele lá no caminhão Cara, aqui tá irreconhecível, cara Olha isso Ah, progresso tem limite, cara Vamos estragar com o Pantanal O que que esse raio-luqueiro vai fazer? O raio-luqueiro geralmente faz cagada Olha aí pessoal, que lugar bonito Eu sempre gosto de parar aqui Porque É um dos lugares mais bonitos dessa estrada Não tem o que falar Pena que o Sol do meio-dia atrapalha um pouco Mas olha que lugar 10 Acabou a placa do Corixão Antes tinha sol do lado de lá Depois tinha sol do lado de cá Agora não tem mais nenhuma Uma pena, né? Que é bem legal a placa do Corixão Um clássico Um dia eu ainda vou pra lá, hein? Prometendo pra vocês Pra gente conhecer até o Corixão Até a fazenda Corixão Propaganda do Leilão no Corixão Transmissão ao vivo Rural Play Informações Fábio Pantanal Fone 679-998-1-1064 Falcão Leandro Fone 9-9-1-0-3-0-7-3-6 Patrocinadores Praga Contabilidade Serviçal E Sepentes Agromap Mais uma grande realização Taguari Leilões Pensando de pagar caro Aqui, ó Chegamos na entrada A entrada para as estradas particulares agora Olha os cipês roxos aqui Que bonitos, ó Aqui atrás a MS419 E aqui são as estradas particulares Que vão pra esse monte de fazenda aqui E a fazenda do avô da Patrícia Que é a conquista Também fazendo do meu sogro Uma parte dela Agora é do meu sogro A gente saiu lá da chácara E viemos aqui pro Pantanal Com o Lifan Com o Lifan Que 60 Lá atrás Eu abri a porteira lá Pra gente entrar pra essa estrada particular E veio um caminhão boiadeiro na estrada Buzinou, larguei aberto Aí eu sigo em frente E ele para e fecha Rola sempre essa camaradagem Assim, nessas fazendas aqui Nessas pataneiras aqui Nas meiras de cidade já é mais difícil Mas é que é bom também O Lifan X60 Talent Puxando o trailer Esse aqui é o meu Lifan X60 Talent Ele é ano 2015-16 E eu comprei ele em 2021 Zero quilômetro Que era de uma concessionária Que fechou Virou um problema de justiça E os carros ficaram guardados Quando os carros foram liberados Eu comprei Esse carro 2015-0 quilômetro Em 2021 Escolhi a placa Tá vendo Zero J00 Que é igual A placa do trailer Que eu também escolhi Zero J00 E a gente vai levar o trailer Pra Campo Grande Olha a placa do Lifan Zero J00 Aí A gente vem no trailer A placa do trailer Zero J00 Vamos ver se ele vai conseguir subir A estrada ali Que já tá um sabãozinho aí A gente pensou em nem levar Mas Uma chuva Só deu uma chuva escada grossa A gente vai tentar subir lá Porque esse pneu do Lifan Embora ele seja excelente Ele é excelente pra asfalto É péssimo pra terra Vamos lá Olha o jeito que tá a estrada aqui Ela tá muito boa Foi patrulada Só que tá úmida agora Então Tô preocupado aqui Que esses pneus Não aguentar subir Puxando o trailer Continua aqui Você viu? Eu não vou sentir O Pé 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 Continuou, escutou? Uhum, estou escutando. É complicado. Mas eu vi que o carro tem estrutura para puxar o rebote. Freia muito bem com o reboque. E se você souber trabalhar bem a embreagem, a troca das marchas, você desenvolve legal na estrada com ele. Então é um negócio que ficou legal. E aí 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 Nós formamos o carro em uma van, em um furgão, vamos colocar as rações aqui agora. E ele está achando o máximo, olha a organização disso, todo mundo com EPI e tudo, muito legal. E aí gurizada, olha. Isso que é SUV, o caminhonete está a aguentar peso. E aí galera de fanzeira. 330 kg aqui de ração de bovino e equino e um bebezão ali. A toleirinha ali já de barro branco é complicado. Por isso que eu falo para vocês galera, o pneu anda muito, viu? Anda com pneu sempre para o tipo de necessidade que você tem, tá? Não adianta você vir para cá com um pneu de asfalto, vai dar certo. Você vai chegar no seu destino, mas com muito mais dificuldade. E olha o vaporzão subindo do chão, olha. E o calor estava muito forte. Parece que está tudo imbanzado. Só rapura. Andaram caindo aqui nessa beirada da ponte Isso aí é cara que vem à noite meio chumbado Aqui quer ficar de bobeira tola Aqui você não pode ficar fazendo muita manobra não, você tem que pegar uma linha reta e tentar ir por ela Eu só acabei de fechar a cerca da chácara que é uma subidinha, a gente já vai sair e o carro já vai dar uma patinadinha Vamos lá Tá patinando Tchau filho, vão com Deus Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Não Pode deixar Pode deixar Para preparar o quarto Pode deixar Pode deixar Você tem um metro e meio até a camionete Vai 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 Vai, tá bom Pode deixar 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 Ali foi uma lenta que formou agora, na hora que a gente passou pra cá Não, passou na hora que desceu Cuidado nas descidas depois de uma hora, tá? Tá ruim E junto aos furinhos de apartamento que tem caminhonete A gente tá ficando com barro Olha que cheio de água Mas aqui é pedra Aqui é só água Rastralhão duro por conta Olha que legal Olha o PX É Tá Deixa eu arrumar a cadeirinha do dedo Tá Peraí Passar aqui nesse meio, né? O que aconteceu ali? Não, ali só estamos sinalizando que eu sou bem louco Ah tá Beleza Vamos lá Vamos lá Tem vindo ninguém, né? Obrigado Alô Caraca Caraca Eu nunca vi isso Cadê meu celular? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Patrícia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Um baita espaço Com sobra Nem se ele tentar ele não consegue colocar o pé no banco da frente A gente vai sair daqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul e ir até Cuiabá 730 km, mais ou menos Da minha casa, aqui em Campo Grande da casa do meu tio, lá em Cuiabá E a gente vai fazer essa viagem à noite Eu tô saindo agora, vamos ver o horário 9h26 da noite Quero fazer entre 10 e 12 horas de viagem Ô gurizada Bruno, tá bom com vocês? Tô aqui em Coxim, exatamente duas horas e meia de viagem 250 km exatos aqui na porta do Talismã Coxim E olha que legal Ônibus lindo Campo Grande Cuiabá Mesmo trajeto que a gente vai fazer E aí eu vim com o Lifan Apesar da 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 Semic Star boa também, né? Mas eu resolvi vir com o Lifan hoje Próxima viagem a gente faz com ela Ô gurizada Bruno, tá bom com vocês? Ó 7 para 6 da manhã Acabei de comer aqui um café da manhã caprichado aqui na Pensão Seca Mato Grosso Mato Grosso, velho Estamos a 130 km de Cuiabá ainda Comercei com um amigo aqui dessa Volvo A gente fina pra caramba Trocamos uma ideia lá Em conversão Siga na direção oeste para BR163 BR364 E depois vire à direita na BR163 Meu gurizão tá trocando a fralda aqui dentro do carro E o pau tá torando aqui de caminhão Não para cara, não para Pensão Seca Eu chegando 40 km aqui Eu quis apagar de sono Aí a Paty assumiu e chegou até aqui perto Aí eu cochilei aí uns 20 minutos já Terminei de chegar aqui na casa do meu primo Fábio Vocês já devem ter visto em outros vídeos já Faz o check list aí Fábio Check list Família, férias, praia e cerveja Ô vida boa Aô hein Topzera 10 para 5 da manhã 27 graus A gente tá no posto Petrox abastecendo já O Paty tá terminando de organizar umas coisas ali no porta-malas O bebê tá aqui de boa procurando caminhão já E vamos que vamos Que Deus abençoe nossa viagem Nos acompanhe Que seja muito bom o nosso dia Dormi bem pra caramba Fui dormir cedo Travou tá beleza E vamos continuar com a viagem Bora com a gente galera E aí gurizada 6 e 15 da manhã Estamos aqui no Siluello Rondonópolis Um lugar bem gostoso tá Vou virar aqui pra vocês verem Ó quando você sai de Rondonópolis Em sentido Cuiabá Tem uma PRF ali né Antes um pouquinho tá o Siluello Meu bichão aqui tá bruto O pai veio dar tchau pro Alexandre Tchau pai boa viagem É de bom Eu vou encostar ali e você passa na minha frente lá tá Bora gurizada Olha que lugar Legal né O milho tá alto Alto É isso ai Tomar um tereré e tchau Um pouquinho das coisas que eu trouxe aqui Ó eu venho tomando tereré Olha que coisa Ali eu prendo a garrafa no cinto Venho tomando Trouxe comida pras galinhas Coisa pra plantar Minhas coisas pessoal também Vou dormir no carro dessa vez Trouxe esse colchãozinho do nenê Que ele usa lá no chão Cooler com as comidas Minha mochila Roupa de cama Tudo bem Bem enjeitado né Tem que tá bem organizado Porque Feriado tá tendo a operação da polícia né Rodoviária E eu não quero ter dor de cabeça Então não pode tá cheio de bagagem atrás Essas coisas né Passei pela PRF duas Vistoria lá mas não tava ninguém Ninguém me parou Aqui ó Trouxe um gelo Uma cervejinha Uma coca Linguiça Tem carne congelada lá no cooler Carvão Porque eu vou usar a gingiscã E aí é ruim de usar ela com lenha Gerador Aqui embaixo umas ferramentas Furadeira É Ração pros gatos Lona Carregador de bateria Bateria pra gerar Bateria do Da energia solar ali pra cerca elétrica né Caixa de ferramenta Lona Que se eu precisar transportar alguma coisa aqui no Lifan Eu jogo a lona Põe em cima Porque a noite eu vou dormir aqui dentro E é isso Agora eu vou começar a mexer Coloquei o carro aqui Geralmente Eu durmo por ali né Aquela barraca ali que tinha e tal Opa Acendi um lampião lá Eu gosto sempre de deixar um lampião aceso quando eu tô aqui Olha Minha cama montada Tudo certinho O vento já começou daquela esfriada boa Eu tava com a luz apagada aqui porque Ficou muito besouro hoje E eu acendi aqui só pra vocês Terem uma Uma noção aqui Parei perto É que eu não gosto de parar aqui Mas eu parei perto Por causa do telhado aqui Que é a previsão de chuva amanhã cedo E aí pra eu sair É melhor andar de lá pra cá Não é Bão no barro né De manhã cedo ainda Então Aqui eu tô pertinho da entrada Tá fácil Não é um carro que fica difícil de você manobrar Porque ele é grande Ele é espaçoso É um carro largo Não, ele é ótimo Você manobra ele em qualquer raga É no centro da cidade E aí assim Na estrada Eu já peguei ele algumas vezes É muito bom de dirigir também Inclusive de noite né De noite Outra coisa Pra quem tá dirigindo Atrapalha a luz do som Ele tem aqui uma luzinha Um botãozinho que você aperta E você desliga o som Você desliga a tela do A tela da multimídia apaga E ela continua funcionando normalmente E ela apaga real Não é Não apaga igual aqueles tracker Aquele tracker Novo tracker Que quando começou Que a tela ficava meio cinza E ainda tinha um brilho Não, ele apaga real mesmo Pra mim Eu tô aqui Sozinha no carro Com o nenê Ou sem o nenê Eu consigo carregar qualquer coisa Grande no carro Porque É super fácil de rebater os bancos Amarrar as coisas no teto É bem tranquilo Essa questão de necessidade De você usar o carro como Ferramenta mesmo É o bagageiro do teto Carrega bastante coisa Quando a gente precisa viajar A gente tem aquele bagageiro Fechadão também É bem legal Eu uso pra ir pro trabalho Eu uso pra fazer viagens A maioria das vezes Pra fazer viagens Eu uso pra ir pra chácara Pra fazer múltiplos trabalhos Afinal de contas Ele é um SUV De verdade Porque no documento dele Ele vem escrito Camioneta O primeiro deles A altura do solo É um carro alto O monobloco dele É o mesmo do monobloco É o mesmo monobloco Do Toyota RAV4 Do ano de 2007 Daquela geração lá Tá? O motor dele É o motor do Toyota Corolla Também de 2007 Aquele motor 1.8 16 válvulas De 128 cavalos a gasolina Tá? Então assim Ele é daqueles carros Que a Toyota vende os projetos Pra outras empresas Fabricarem com seus próprios nomes Então basicamente Ele é um Toyota Fabricado pela Lifan O agrado primeiro Troquei os pneus Coloquei pneus Todo o terreno Porque eu rodo Em estrada de terra Tanto no asfalto Quanto na terra Então eu coloquei um pneu De uso misto 50-50 Que serve tanto pra asfalto Quanto pra terra Nessa lateral aqui Eu fiz um envelopamento Dessas áreas Para ficar mais harmônico O carro Porque ele era aqui Esse terceiro Terceira janela aqui Era preto em volta E não dava continuidade aqui Então eu envelopei tudo de preto Que eu achei que ficou muito mais harmônico Coloquei as barras no teto Para carregar bagageiro Que vocês já viram aí Que nas viagens que eu faço Eu carrego bagageiro Principalmente agora Que meu filho nasceu Antena para celular Tá? Porque as vezes Os lugares que eu vou E os lugares que eu viajo As vezes não tem É... Não tem... Muito bom sinal de celular Antena do rádio PX Que eu uso rádio PX Em todos os meus carros Vamos ver... Rádio PX eu coloquei aqui E o PTT eu deixo no retrovisor Esse aqui é uma dashcam Que filma para dentro do carro Para fora do carro na frente E para fora do carro atrás Que eu coloquei também Que se algum... Engraçadinho fizer alguma porcaria Eu consigo ter gravado O que foi feito na estrada, né? É... Suporte para celular Que eu gravo bastante vídeo para vocês Suporte de chapéu Né? Meu crucifixo de couro O cheirinho do carro Que até preciso trocar E o meu terço Bento Que quando eu estou sozinho Viajando Às vezes eu quero rezar um terço Eu tenho esse tercinho aqui Que já fica mais fácil Dentro do carro Espelho cortesia aqui Porta óculos Controle das luzes, tá? Aqui dos dois lados Aqui para o passageiro também Acendedor de cigarro, né? Que é uma... Serve de tomada 12 volts também A abertura do porta-malas Ar condicionado Quente e frio Ventilação Todas as posições do ar E o desembaçador traseiro Multimídia completo com GPS Mas eu não uso o GPS do carro Porque eu uso o GPS Sempre do celular Que eu sempre Baixo os mapas offline Fica mais fácil Mesmo sem internet, tá? Eu tenho um pacote de internet muito bom Então geralmente Já me supri a necessidade E os GPS do celular Geralmente são mais modernos Do que os que vem nos carros, né? Porta luva enorme Tá? Cabe todas as minhas coisas Manual do carro ali dentro A porta do passageiro com bom acabamento Aqui ele tem esse copinho Que a gente colocar aqui, né? E um console central bom de espaço Com outra tomada USB Esse aqui é a versão com câmbio ré pra frente Que é o melhor câmbio manual que tem da linha Lifan O ré pra trás é um câmbio problemático Ele vem com um sistema de som bem legal Muito bom Aqui atrás A porta do passageiro também Num ótimo acabamento Com a luzinha aqui O porta trecos aqui atrás dos bancos Banco traseiro Esse modelo aqui no meio É cinto dois pontos, tá? E ele tem esse descansa-braço Quando não tem o passageiro do meio Com dois porta-fatos, tá? E... Olha o espaço interno desse carro Vocês sabem que eu tenho um filho pequeno Que precisa de cadeirinha Eu uso cadeirinha nesse carro aqui E sobra um espaço enorme E dá pra colocar a cadeirinha em várias posições Coisa que outro dia a gente usou um Jeep Compass E a gente não conseguiu deixar a cadeirinha dele Em algumas posições Porque não dava espaço, tá? Não dava espaço de inclinação do banco Esse banco ali tem várias posições, tá? Você pode deixar ele mais reto Você pode deixar ele mais inclinado E você pode deixar ele mais inclinado ainda Se você mudar a posição do... Da tampa do porta-mala ali Que tem como você mudar de posição, tá? Aqui, ó... Esse forro do porta-malas Você pode rebater ele Tirar ele dali e pôr pra cá Rebater o banco traseiro mais ainda Pra você ver confortável Enquanto alguém dirige pra você Aqui embaixo tem o estepe Esse estepe é a mesma medida do pneu E com roda de liga leve, tá? Tem com todos os... Os negócios de segurança Todas as ferramentas Curiosidade Vocês que me acompanham aqui Sabe que eu tive um Volvo É o mesmo kit de ferramenta que tinha no Volvo Coação do PGE เธzei Federa Teo Feche Teo PGE Legenda Adriana Zanotto